e fala galera beleza quem fala aqui é o david gomes então gente vamos jogar na noite 2 desculpa aí porque o wi-fi caiu aí eu fiquei sem a bolsa o vídeo não deu pra postar o vídeo mas essa semana em diante vou tentar postar o máximo de vídeo ou o vídeo ouvido segunda quarta e sexta tentar postar toda a semana e de segunda quarta e sexta sei se dá algum problema segunda ou quase sexta é eu não poderá é nossa em boleito não poder deem gravar o vídeo então se eu não estou apostando no vídeo significa que aconteceu alguma coisa ou não tive tempo bom é nenhum animatronic saiu ainda uma hora da manhã quem saiu natal toy bone vem a gente era erro meu mesmo voltava não ela ela é o erro meu porque é no power direct a que eu não estava indo depois da intro né quando vai entrar no vídeo não tava indo porque o o coisa que eu colocava lá no power direct é o blizzard que é a tela é a tela explodir e viu uma de pedacinho montar então não dá então coloquei outro que é tipo pixelado acho que é assim que se fala pixelado é é mas ela eu era erro meu mesmo e 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 muito bem para ele colocar a máscara parece que ele do nada parece uma tela com a cara do fã de facebook e a máscara aí acabou tipo isso 3 horas da manhã minha bateria ainda está cheia foi também ali e uma risada e opa já era já ia abrir a câmera vai Ouvir o barulho Não precisa ficar 6 segundos É só ouvir um barulho de tubulação Aí sim você já pode Ó Ouvir o barulho Já era Não precisa esperar 6 segundos De tubulação Pode ser ele Ou pode ser outro animatrônico Mas se quiser ter certeza Pode ficar 6 segundos Porque o Anime Charingly só pode ficar 6 segundos Na tubulação Que quando a gente coloca a máscara Ele só pode ficar lá até 6 segundos Mas pra mim é mais rápido Colocar a máscara e esperar um barulho de tubulação 4 da manhã minha bateria tá cheia Ó Ouvir E foi 3 segundos Gente Melhor tomar cuidado com o Balloon Boy Porque Se ele entrar no só É game over Não tem como sobreviver A não ser que você já tá na 5 horas da manhã E já foi bem longinho E ele entrar Pode ter chance de você ganhar Mas não Não tenta Não faz ele entrar dentro da sua sala Ou abrindo a câmera Oxi Se você viu Você viu Quando cruza Chica A tua chica Apareceu do nada Tipo Mágica 5 horas da manhã 5 horas da manhã O nome é Edu É Dudão Eu chamo Aí ó 6 Passamos gente Bom gente Se gostaram Dê um gostei Compartilhe pros seus amigos Se inscreva-se no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo De 5 Nights Adfense 2 Valeu Falou Se inscreva-se no canal